Foi diretamente do Senac Santa Rosa, onde nesta noite está sendo feito o lançamento do programa RSTi, o seu futuro digital. Para falar sobre o assunto, a gente vai conversar com o diretor do Senac Santa Rosa, que é o André Fontoura, e também com o Robson Prius, que cuida dos cursos do sistema de informação aqui do Senac. É um momento importante porque o programa tem tudo a ver com a nossa realidade, com o nosso tempo. Exatamente, é uma área que está precisando muito de profissionais no mercado. A demanda de mercado de profissionais da TI é três vezes maior do que o número de profissionais que são formados. Então a gente precisa formar novos profissionais, pessoas qualificadas, para atender essa demanda da tecnologia que está em alta hoje no mercado. Fala um pouquinho sobre esse programa. É um programa que o Senac desenvolveu, visando justamente, tendo esse objetivo de aumentar os profissionais capacitados. E aí a gente vai conversar com as prefeituras da região. O Senac Santa Rosa atende 36 prefeituras. Então a gente conversa com as prefeituras, com as empresas privadas, para verificar quais são as necessidades em relação aos profissionais da região. E aí em cima disso, a prefeitura pode arcar com uma parte do curso e o Senac arca com outra parte. E aí a gente acaba se ajudando, o sistema é se auxiliando e as prefeituras também auxiliando o desenvolvimento da região. Vou conversar um pouquinho com o professor Robinson Prius. Qual é o perfil desses profissionais? A gente sabe da demanda, em que áreas de atuação eles são úteis hoje. A gente sabe de maneira genérica, mas em tudo hoje está a TI. Sim, hoje é o carro-chefe, digamos. Então o curso é dividido em quatro módulos, quatro trilhas. E aí cada uma vai ter suas peculiaridades para desenvolvimento web, desenvolvimento desktop, back-end, front-end, que é a parte que o usuário vê e a parte que fica por trás, que tem as regras de negócio. Então tudo isso são trabalhado nessas quatro trilhas que o programa FST vai oferecendo. Diretor, o senhor falou sobre a parceria com as prefeituras. Essas aulas acontecem de que maneira? São presenciais aqui em Santa Rosa? Tem uma parte que é remota ou não? Depende de qual prefeitura nós fizermos essa negociação. Como eu te falei antes, ali são 36 municípios que a gente atende. Então a gente vai fazer na cidade que for fechada a parceria. É importante, assim como eu estava agora com o professor Robinson, um profissional desses pode trabalhar para uma empresa lá da China, do Canadá, dos Estados Unidos, do mundo inteiro, daqui. Home office, não precisa nem se deslocar. Então pela tecnologia toda, programadores é a demanda altíssima. Então pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. A gente está avaliando também a possibilidade de abrir cursos de mercado aqui no Senac Santa Rosa, para as pessoas que não são desses municípios que fecharem a parceria. Mas lá, eu tenho interesse em me desenvolver nisso e aí vai fazer um curso aqui no Senac Santa Rosa. A gente também está pensando nessa possibilidade. Professor, qual a duração desse curso? Isso depende da trilha, mas varia em torno de 200 horas. Aí dentro dessas 200 horas tem dois ou três módulos, dependendo do qual das quatro trilhas. Então é uma demanda reprimida, como o senhor disse. Há um terço desse mercado sendo atendido a pena. Exatamente. É muita... Hoje em dia, o que acontece? As empresas acabam pegando profissionais das outras empresas, pagando um pouco mais. Porque não acham profissionais no mercado que estejam preparados. Qual é o custo para o estudante? Para o estudante não tem custo nenhum. Quem vai pagar vai ser a prefeitura e o Senac e as empresas privadas. A não ser que a gente abra alguma turma de mercado aqui na escola e a gente vai cobrar o valor para o estudante. Mas isso a gente está avaliando ainda. Nesse programa em si que a gente vai negociar com as prefeituras, a prefeitura paga uma parte, a empresa privada paga outra parte, o Senac dá outra parte. E aí o estudante não paga nada. Qual é o público dessa palestra aqui hoje? Hoje são pessoas das secretarias, das prefeituras, de empresas privadas também. Então é o público justamente para a gente poder fechar essas parcerias. Imagine Santa Rosa uma cidade polo, é uma realidade diferente das outras cidades. Atrair profissionais com valor agregado como um profissional de TI para municípios pequenos é muito difícil. Então é melhor que os prefeitos adiram a esse programa para que ele forme a sua própria mão de obra dentro da cidade, ou seja, nem deixa esse jovem escapar. Porque os municípios pequenos estão perdendo população, porque os jovens estão estudando na cidade grande. Não voltam. Exatamente. E aí, como eu falei antes, a gente pode trabalhar em qualquer empresa do mundo em casa. Aí não precisa nem se preocupar em estar tendo que se deslocar para outro lugar. É mais seguro, mais econômico e ganhando altos salários. Os maiores salários pagos hoje em dia são os na área de TI. E a gurizada que aproveitar, com certeza, o mercado de trabalho não vai faltar.